Oi gente, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Hoje eu vou mostrar pra vocês o copal branco do México, falar um pouquinho sobre ele. O copal branco, ele é uma árvore endêmica da região do México, tá? E olha só, ele vem de uma maneira um pouco diferente daquelas outras resinas que a gente já viu aqui no canal. Então, por quê? Na verdade é feito um corte no caule da árvore e aí escorre um leite branco. Então esse leite em contato com o ar, ele endurece. Então eles colocam umas placas assim em volta da árvore pra que o leite escorra ali. Então depois no fim ele fica com esse formato assim retangular assim que são as placas, só pra vocês entenderem. Mas ele é uma resina bem fácil de quebrar e então você pode quebrar os pedaços assim e colocar na sua defumação. O copal, ele é muito utilizado assim há milênios, lá principalmente no México e na América Central para purificar as pessoas, purificar os pensamentos. Então também durante rituais, cerimônias, onde você vai fazer invocação dos grandes deuses, divindades, espirituais, né? Então o pessoal lá tinha esse costume e é um costume que na verdade perdura até os dias de hoje. onde você recebe a defumação de copal antes de algumas cerimônias do caminho vermelho, por exemplo, como o Inipi, que é também conhecido como Temascal, como por exemplo quando os participantes da dança do sol, dança da águia, dança da lua, todos eles sabem que o copal é uma das plantas que é muito usada para purificação e limpeza e também fortalecimento, porque o copal ele tem um aroma canforado e isso também trabalha no nosso sistema límbico, né? Então esses aromas que fortalecem a nossa força, que nos dão vontade, que nos trazem garra para seguir. Então também é o tipo da defumação que você pode usar com esse propósito. Lembrando que os povos antigos, desde a época de Teotihuacan, estamos falando aí de no mínimo dois mil anos, né? Então desde essa época também o copal ele é muito usado para agradecimento da plantação. Então antigamente os povos tradicionais, eles tinham uma relação mais próxima da agricultura. Então o copal nessa região do México, Nicarágua, Guatemala, também é muito usado para agradecimento aos deuses por ter recebido uma boa colheita naquele ano. Então sempre tem alguma festa tradicional no decorrer do ano, que pode ser marcada pelos equinócios ou sostícios, cada povo tem a sua cultura. Mas o copal está presente ali como forma de agradecimento por essas bênçãos. Então, gente, fica a dica aí, o copal é bem fácil, tá? Acender, tem outros vídeos aqui no canal que mostram para vocês como que vocês podem acender. Então vocês acendem o carvão e aí vocês colocam aqui no braseiro, tá? E aí depois vocês coloquem o copal em cima do carvão, tá gente? Em cima da brasa. Vocês vão perceber que o copal ele traz uma energia muito, muito positiva para o seu dia a dia, para a sua vida. E o aroma dele permanece no ambiente, envolve todos que estão presentes na cerimônia ou todas as espiritualidades que te acompanham. E eu espero que você goste dessa defumação. E aqui eu vou encerrando essas dicas sobre o copal branco do México. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, gente. Que isso ajuda muito, muito a gente a conseguir prosseguir com esses vídeos, tá bom? Gratidão!